é, há muitos anos que eu venho lutando, olha, eu quero pedir um descanso, sabe, eu quero ir lá no departamento do inferno, pedir um pouco de folga, está muito difícil ser capeta nesses dias, ah, não vai dar, ele não faz isso, a natureza dele, a essência dele se corrompeu, quando ele se enche de orgulho, e ele se afasta de Deus, John Milton na sua obra, O Paraíso Perdido, ele fala que, depois dessa guerra espiritual, Satanás é vencido, jogado no inferno, derrotado, acabado, e mesmo assim ele se ergue e diz, prefiro ser rei no inferno, do que servo no céu, esse é o sentimento de Lúcifer, ou de Satanás, ódio, você acha que o diabo vai bater, e aí Deus, eu estou arrependidão, sabe, eu fiz uma mancada doida, quando lá no céu, ele nunca irá se arrepender, o diabo nunca desistirá de destruir, matar, roubar, de intervir, de atrapalhar, ele quer adoradores para ele, ele vem na cultura, ele vem na música, ele vem na dança, ele vem na poesia, ele vem na faculdade, ele vem nos ensinos, nos mestres, filosofia, até na teologia, ele vem disseminando mal, ele vem no poder político de governo, ele vem no meio das religiões, e ele quer massacrar o ser humano, ele cria trieiros, mas o caminho, a verdade e a vida é só Jesus. Tchau.